Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontige e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15 cm por 10 cm de altura, com recheio de coco, massa branca e recheio também... Você tá muito lindo, mãe! Tá muito lindo! Obrigada! Com recheio de chocolate também, tá? Coco e chocolate. Aqui eu tô fazendo a minha pré-camada, pra grudar todos os pedacinhos do bolo e também para deixar o meu bolo nivelado, pra vir com a camada que eu realmente vou trabalhar, tá bom? Aqui eu vou sentar todas as partezinhas do meu bolo. Não tá centralizado? Todas as partezinhas do meu bolo, ó. Agora eu vou passar a camada que eu vou fazer o meu trabalho, né? Eu vou fazer aqui um acabamento reto e depois eu vou fazer uma pintura com a bombinha, tá bom? Vamos lá! Um... Sempre de fazer essa camadinha aqui, a última camadinha, tá? Pra ficar bem retinha a hora que você for fazer a sua quina. E agora eu vou fazer o nosso pré-alisamento. Eu aliso aqui e agora a nossa lateral. Você tanto tira o excesso, quanto vê aonde que você vai ter que preencher mais de chantilly, tá bom? Agora já foi. Eu vou pegar aqui a minha espátula, que é um L de Lorena. Brincadeira. E eu vou posicionar ela aqui. Eu vou colocar ela apoiada na minha bandeja e vou colocar ela a 45 graus em relação ao meu bolo. E vou girar a minha bailarina. Nesse momento eu vou ver se eu vou ter que acrescentar chantilly em algum lugar. Aonde que a espátula não está passando. Eu vou adicionar um pouco mais de chantilly. Depois que eu fiz esse lisamento, agora a gente vai pras nossas quinas. Que todo mundo ama. E como eu vou fazer, gente? Vou pegar aqui, ó. A nossa quina. Vou levar pra dentro e vou tirar e limpar a nossa espátula. Novamente, você vai posicionar e vai levar até o meio do bolo. Vai limpar aqui a sua régua, a sua espátula. Aqui eu fiz a nossa primeira quina, mas agora a gente vai acertar ela direitinho. Agora, com a nossa folhinha de acetato, a gente vai tirar essas marcações de espátula, de régua, né? Que tá aqui em cima. Então, é simplesmente ir passando e limpando a sua espátula. Ó, desculpa, o seu acetato. Aqui tinha um grãozinho de bolo. Eu tirei. Agora vamos acertar. Aqui tem um grãozinho de bolo. Agora eu vou fazer a misturinha de dois pozinhos que eu vou usar. Todos os dois é da Fab. Eu vou usar o azul jeans e também o azul, brilho azul, tá bom? Pra gente fazer aqui a nossa pintura no nosso bolo. Então, eu vou pegar um potinho desse aqui e vou adicionar tanto o azul jeans quanto o brilho azul. E vou colocar o nosso álcool de cereal. Eu gosto dessa misturinha aqui da Fab, tá? Solução neutra alcoólica. Vou colocar aqui. Essa quantidade aqui eu sei que dá pra fazer o nosso bolo inteiro. E agora eu vou adicionar o nosso pozinho. Depois de encaixado, você dá uma misturadinha e agora você borrifa em algum lugar, de preferência em algum chantilly, pra ver se tá com a cor que você deseja. Eu sempre pego assim o que sobrou aqui na espátula e dou uma borrifada nela, pra gente ver se tá da cor que a gente deseja. Eu acho que poderia ficar um pouquinho mais forte. Então, eu vou colocar um pouquinho mais. Agora, com movimentos de vai e vem, você vai fazer a pintura sobre o seu bolo. Todo o seu bolo. Então, eu vou colocar o seu bolo. Então, eu vou colocar o seu bolo. Agora, eu vou fazer a limpeza de toda a minha bandeja, pra eu poder fazer o trabalho de bico. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. É pegar um pouquinho de desmoldante e colocar assim, ó, no papel toalha. Esse aqui é tipo um baninho. Pra gente poder limpar aqui, ó. A facilita muito, tá? Vai ajudar você a tirar esse pozinho aqui da bandeja. Com o bico serra, com a parte lisinha virada pra mim, eu vou fazer o cinto do super-herói. Antes disso, eu vou escolher a frente do meu bolo, ver qual que tá mais lisinha e vou começar mais pra trás, tá? Pra sempre a frente do meu bolo estar bem lisinha, tá bom? Apoie o seu bico e vai girando a sua bailarina. Com uma folhinha de acetato, eu vou passar aqui na minha lateral, tomando bastante cuidado pra que não encoste lá em cima. Ou você pode cortar um acetato bem pequenininho pra não correr o risco de encostar em cima. Pode ir. Então, é isso, pessoal. É essa técnica que eu vim mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E tenham aprendido mais uma técnica aqui no nosso canal. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!